Você agora já não fala mais em mim E há pouco tempo me beijou e me falou de amor O seu carinho que eu não tenho mais O que importava pra você agora tanto faz Essas coisas que você não pode suportar Foram as mesmas que fizeram você me querer O amor tão grande que jamais iria se acabar Não foi bastante pra sobreviver Hoje você me despreza Ontem você me queria Hoje sou sua tristeza Ontem fui sua alegria Ontem fui tudo em sua vida Hoje não sou nem saudade Hoje sou quem se incomoda Mas fui sua felicidade Ontem eu fui seu futuro Sua emoção preferida Já fui seu sonho mais lindo Hoje sou quem se incomoda Hoje é uma história esquecida Hoje sou quem se incomoda Ontem sorrindo em meus braços Hoje sou quem se incomoda Você dizia que sim Hoje se afastam seus fatos Que já correram pra mim Hoje sou quem se incomoda Hoje sou quem se incomoda E não fala mais E há pouco tempo me beijou E me falou de amor Hoje sou quem se incomoda Hoje sou quem se incomoda A CIDADE NO BRASIL